A nossa libertação está por cima, prezados irmãos e irmãs. Hoje é o primeiro domínio do Advento. Para os cristãos, a palavra Advento significa a vida de Jesus. Ele indica as duas vidas de Jesus. A primeira é a vida histórica de Jesus em Belém. E a segunda vida é aquela que acontecerá no fim dos tempos. E ninguém sabe como será. O Evangelho de Espírito, narrado por Lucas, fala da vida do Filho do Homem no final dos tempos. E descreve esse acontecimento com muitos sinais. É um Evangelho cheio de simbologia. Vou ler aqui um pedacinho, depois lerei o texto todo. Haverá sinais no sol, na rua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão anunciadas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-os e enriquei a cabeça. Porque a vossa libertação está para o Senhor. Assim também nós, diante dos partos da vida, no nosso dia a dia, podemos levantar a cabeça ou ficar a cabeça debaixo da areia, como faz o Aleijão. Podemos viver alinhados ou viver dentro da realidade. A vida é um chamado às coisas grandes. E as coisas grandes nunca são fáceis. É uma escolha do coração. Precisamos estar perto da sabedoria de Deus, que nos inspira e nos orienta. Levantar a cabeça para ver quem está chegando. E saber que em cada grupo tem alguém que está falando conosco. O Advento para os cristãos é um tempo de preparação, de alegria e de expectativa, onde esperamos o nascimento de Jesus Cristo. E fazemos isso através de ações que promovem a fraternidade e a paz. É importante que a gente viva esse tempo do Advento, praticando a virtude da esperança e percebendo a presença de Jesus nos vários acontecimentos em redor de nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver esse tempo da expectativa da fé e do nascimento de Jesus, com alegria e espírito fraterno. Uma semana abençoada para todos.